Olá noveleiros, no vídeo de hoje vamos conferir o resumo da novela Bete, a feia em Nova York. Vamos lá! Novelas e Sia, um milhão de noveleiros. Bete, a feia em Nova York, capítulo 120, sexta-feira, 10 de julho. Marcela comenta com uma luca que Armando guardava uma arma no cofre. Decidido a conseguir a guarda dos filhos, Efraim leva seus advogados até a casa de Sofia para demonstrar que Charlie não cuida bem deles. Mata entra no quarto de Daniel no hospital e pega o travesseiro com a intenção de asfixiá-lo. Bete se surpreende quando Nicolás leva Patrícia para jantar na sua casa. O delegado comunica a Armando que ficará preso sob a acusação de tentativa de homicídio, pois encontraram a arma do crime no seu carro. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Grande abraço e até o próximo vídeo!